Ô, Seu Demir, bom dia. Rapaz do céu, tô nem acreditando, Seu Demir. Esse capim, esse é aquele mesmo daquela foto que o senhor mandou aquele dia, que tava ralinho amarelo? Ai, moço do céu! É ele mesmo, Toninho. Se você tá assustado, imagina eu, então, hein? Eu tô... Você viu aí? Eu tô vibrando, comemorando aí. Muito bom, muito. Eu tô feliz aqui, viu? Muito feliz.